Música Estamos em Risa, como tinha dito, para vir para o Bike Park em Lapinilha. Vamos aqui testar o material de novo. A falta já acordou alguma, já tomou um pequeno almoço. Vamos seguir até Lapinilha. Está o velho? Então isto é que são horas. Velho, já cagaste. Não, não. Temos aqui uma estreia no vlog. É? Foda-se. Olha, até se há metido a outra coisa. Vamos comer para seguir até Lapinilha. Vamos lá ver. Felipe, vamos aqui. Está meia da torran, caralho. Vamos comer, malta. Vamos comer. Sempre é a mesma merda. Para arrancar. Excelentíssimo senhor, Daniel Ferrão. Excelentíssimo operacional. Operacional? Daniel Ferrão. Olha-se. Caralho. Está bem. O tomato já estamos em Pinilha. Espero que isto abra. Sobra as 10. Agora, andamos a procurar um cafezito. Oh, Brasa lenta. Beber café é que está quieto. Olha, mas pelo menos é aí, oh. Chama a Manitas que pedimos aqui comida para ele. Oh, fudidos. Olito, o que é que se passa ao homem? Caralho, dá um café aqui, caralho. Não está aqui um negócio de Pinilha de café. É aquele, olha ali. Já estou a ligar aquilo para dar uma puta de um bar. Não é, amor? Já te substituíram ao nível de problemas antes de começar a andar, amigos? Já. Já está a começar? Já estava aí o problema. Olha-te logo amanhã. Como o caralho? Estás a ver a pressão? Tá, malta? Já estamos no férias na primeira segreda. Olha a cara. Não podemos sozinho. Temos que tirar umas chapas. Bora. Então, malta, já cá estamos em cima. Não sei como é que está o som. Estamos a testar a GoPro do início do meu peço. Ele está outro, ele está outro. Mas está fechado, percebo? Vamos ver. Qual é que tem um mix que já desceram? Eu não conheci Como já disse, é a primeira vez que aqui vim Esperava o Itabutó, pela visão, estão fartos de cá vir e vir atrás dele Fazer uns testes de água pro E aproveitar este fim de semana E aí, velho, caralho! Ih, a foda-te! Bom, ainda fiz uma descida, já estou maluco, não é? Não sei se assim, é outro andamento Para conhecer melhor e se quer dar-lhe gás com a hora, agora Tá, malta, já vamos para mais uma descidazinha, olha aí o Filipe E aí? Vamos mais ao nível Betal, esta pista Esta pista, olha lá Está ao fim do dia quando um gancho já conhecer aquilo Jesus Foda-se Já está já a torce e o caralho Foda-se É Já estou maluca Foda-se 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 Vê-se uma descida, vejo aqui com o teleférico até perde a conta das descidas que fazem, mas não queira a descida. Ah, ah, ah! Ah, ee-yo! Ah! 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 Não vai nos atrasar meio que caralho! Temos a manhã feita! Esperamos um forafé para todos É uma maguchazinha Uhuuu Esses animais não se tratam mal não Dá para de aqui bocado Parece uma psuga esta merda Parece a merda já não estão nas costelas Para comer e para beber Caralho! Os cabrões animais do caralho Amanhã é o que estou a dizer Nem quem tem a comprar uma puta de majeleiro Vamos para a sessão da tarde agora Volta já ali bem Sessão da tarde são 3 horas Mas este é 6 de meia Última seguida para evitar o maço Amanhã ainda há mais mas para evitar o dia 2 Bora lá! Vamos 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 lá! Ah caralho! Eita! Mas que é para jantar? Para um gajo andar de bicicleta chega um... melhor parte do dia caralho! E batata! ...no assunto estец eia branca! Caralho! Chico lá de tunes não tinhaение dele! Chegou o jogינו. E.e.e.E! Caralho! Vai lá, vai chão, vai ralheiro do caralho, está a ser ralheiro. De onde chegar esse caralho? Manitas do caralho. Dia 2, já que estão manitas. Ainda fui ontem passear, botar umas rapuzas. Está gravado? Ué, joga aí. Ah? Bora. Vamos embora. Para a ciclada. Eita, tudo bem. Que coisa do caralho. Estou desaciclos. Eee aproveitar, aproveitar o mundo do teleférico. Aproveitar o mundo do teleférico. O que vai fazer? Eu vou vir lá na t-shirt E é o rubi lá na frente, até tenho medo Caralho! Caralho! Ela vai doida! Caralho! Foda-se! Se dá bem Isso é boa feira, meu Ah pô Ah Foda-se Rubi lá não para, caralho! Vai para o caralho! Vai para o caralho! Olha os filtros que esta merda, caralho! Viste? O que é isto? Está aqui A merda estava ali O gajo foi lá, fica o gajo na... Mas levantava o garalho Foda-se 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 Malta mais um dia, último dia Ontem acabámos para não gravar mais nada Tivemos o azar A palito acabou por ter uma queda Partiu o tibipronio Tivemos que chamar uma ambulância Tivemos que ir ao hospital Felizmente já vem uma Uma ambulância de Portugal Caminho para o vir buscar Do mau Qualquer coisa boa Portanto agora Hoje já não vou andar Já sinto o corpo todo abrazado São dois dias intensos a andar O Kiko, o Filipe, o Mix e o Pedro devem andar Os velhos também já não vão andar Vamos lá sacar-me uns fatos e uns vídeos E é isso E é isso Bora lá Torres Vem cá caralho Youtuber do caralho Os gopros a bombar E agora E agora Manitas é pior que as putas, oh Mas cara é Instagram E o caralho A malta foram descer mais uma vez ou duas Hoje já é só meia-manhã Temos 100 horas de viagem ainda Se acabou Se acabou Agora mais 100 horas de viagem Se acabou Se acabou O que é isto? O que é isto? Estás a apostar o quê? Onde é que acabou? Não, então Tens só mais uma Estou? Estás a apostar o quê? Quero caralho Estás a apostar o quê? Mas já foi agora? Já Só faltou dois meses Só dois meses É isso, malta, ao fim de set horas lá chegamos, mais cheio do que eu estava a espera, ainda bem, é uma ideia de trabalho, não sei como é que ficam os vídeos, como disse no início o vídeo estamos a testar agora para o outro, mas chegaram até aqui, foi porque os vídeos estava bom, desci o vídeo, e é isso, malta, fico aí para mais vídeos, este foi de La Pinilha, próximo vamos ver, mana que vai ser, tchau!